Oi gente, estou eu aqui de novo em casa. Olha a minha casa chegando. Esse é o meu condomínio onde eu moro. E agora eu já posso dizer que virei síndico aqui, porque o próprio metrô me chamou pra conhecer por dentro. Olha a NASA paulistana. Nossa, olha quanta câmera e videogame eles tem aqui, gente. Olha o zoom disso, meu. Conversei com o chefe da segurança e a chefona master. Fiz várias perguntas relevantes. Dizendo o pessoal que é segurança, você conseguiria me passar assim, qual é o treino que eles fazem de peito, bíceps, porque eles são sempre muitos. Discuti a possibilidade de colocar uma foto minha na sua mão. Ah, e depois eu aprendi um monte de coisa. Se você mandar mensagem pra denúncia, é aqui que vê, ó. Na hora, se for assédio sexual, passa na frente de todas as outras solicitações. Você já viu esses desenhos? Ó a senhorinha, o jovem, ó eu. Cada situação ali sai de uma pesquisa deles de algo que eles precisam ensinar. Tem praticamente um departamento só de ensinamentos humanos. Realmente, é o metro mais limpo do mundo. Não é só pra você deixar a comida cair e pegar depois de três segundos. Se fosse sujo, podia ter rato. E o rato estraga a fiação. Quem é cego pode agendar com uma ligação aí do metrô que vai ter uma pessoa pra ajudar a conduzir. Mas cego de amor ainda não tem esse serviço, tá, gente? O metrô tem que cuidar de tudo que acontece com as pessoas lá dentro. Até criança fica perdida, eles conseguem achar o responsável. Aí isso aí me deu uma ideia. Atenção, Isabela. Quem fala é o Pedro. A gente se conheceu no carnaval, lembra? Você falou que ia mandar mensagem. Sei que você pega a linha azul aí, saúde, às seis e meia. Manda mensagem, tá? Eu achava que o metrô era só transporte, mas eu vi que eles cuidam real das pessoas. Adorei. Só me deu mais orgulho de andar lá.